A grande pergunta que todos nós vem se fazendo há várias atualizações Onde é o cofre da casa de fraternidade? Mano do céu, esse galera, pra vocês entenderem, é um dos maiores segredos aqui do Brookhaven Porque galera, até agora não conseguimos encontrar o cofre dessa casa aqui, velho Todas as casas do Brookhaven possuem cofre Mesmo que seja muito escondida, mas essa casa aqui galera, até hoje não conseguimos descobrir onde é Que será que está o cofre, né, dessa casa aqui, que é a casa de fraternidade Que é uma das casas, galera, mais importantes aqui do Brookhaven Que é casa que tem segredos, tem várias coisas que eu vou falar até nesse vídeo pra vocês, beleza? Galerinha do céu, será que nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês onde que está o cofre secreto dessa casa de fraternidade? Mano do céu, nesse vídeo aqui galera, a gente vai estar dando aí uma investigada nessa casa de fraternidade E quem sabe a gente finalmente, né, possa encontrar o cofre dessa casa aqui galera Então fica comigo até o final, pra você não perder nenhum detalhe aqui A gente vai desvendar aí vários segredos Você vai ficar sabendo aí de vários segredos dessa casa aqui E a gente também aí vai tentar, né, encontrar esse cofre aqui E você vai sair desse vídeo aqui falando pra todo mundo Eu sei onde é que está o cofre dessa casa de fraternidade, meu Deus do céu Galera, então já deixa o likezão, se inscreve aqui no canal e comenta aqui galera Vou mandar um salve pra você no próximo vídeo, beleza? Comenta aqui nesse vídeo um salve da Ark E comenta também nesse vídeo Cofre Brookhaven Cofre Brookhaven E um salve da Ark Que no próximo vídeo eu vou mandar um salve pra você E também vou deixar coração pra todo mundo que comentar, beleza? Então galera, vamos que vamos aqui Vou falar pra vocês galera Essa casa aqui galera de fraternidade já é uma casa até meio que antiga, velho Que ela veio a várias atualizações passadas, velho E essa casa aqui galera, ela tem um segredo que ninguém ainda conseguiu desvendar Que é o cofre dessa casa, velho Até agora ninguém conseguiu descobrir onde que fica o cofre dessa casa de fraternidade Todas as casas galera tem um cofre, né A gente já foi aqui em cima várias vezes Olha em todos os locais aqui, ó Atrás da cama aqui, a gente não vê nada Aqui nessa... Ai! Mano, é isso que aconteceu galera Mano! Galera, eu deslizei ali e saí de rodando no chão Mano do céu Deixa eu ver se eu consigo... Não, não consigo galera Pô galera, volta aqui o vídeo Tem uma... Mano, tem uma bugada ali agora, velho Ó, aqui nesse quarto como a gente pode ver galera Não tem nada aqui, ó Nesse quarto nada A gente vai aqui fora também, ó Nada, é só uma varanda normal, né Aqui, ali Aqui desse lado galera, ó Tem uns banheiros, né Aqui dentro, ó Banheiro normal Galera, tem até umas casas que o lugar secreto do cofre É dentro do banheiro Mas a gente vê que aqui, ó Não pode ser galera Porque se você notar, ó Tem essa parede aqui, ó Que é ali Se você notar aqui também Tem essa parede que é ali E ali em cima galera A gente vê, ó Que não tem nada Não tem uma parede falsa Bem que ele poderia ter colocado aqui galera Um teto falso aqui, ó E ter colocado o cofre aqui em cima Mas enfim, não tem teto Então esse canto aqui está descartado Galera, ó Aí tem esse banco aqui, né O computador normal E aqui desse lado nada Essa casa aqui é meio que Até uma casa até pequena Mas enfim galera Vamos descer lá pra baixo galera Porque a maioria dos segredos dessa casa Está aqui embaixo, ó Aqui tem a lareira, né Normal Não tem nada Aqui nesses negócios que a gente já olhou Aqui dentro dessas máquinas E aqui galerinha Tem até uma máquina Que ela está desligada Essa máquina aqui A gente até levantou uma teoria De que essa máquina aqui galera Quando ela voltasse a funcionar Ia aparecer o cofre, né Em algum lugar dessa casa Mas enfim Até agora não veio nada disso galera Mas aqui embaixo galera Se a gente descer, ó Tem várias salas secretas Aqui, ó Tem esse lugar secreto, né Aqui nessa casa Vou colocar até um colchão aqui galera Pra ver se a gente consegue entrar nas paredes, né Porque tem umas salas secretas aqui atrás E aí pode ser, né Que ele tenha colocado Algum cofre Alguma coisa do tipo galera Porque a gente sabe Que na última atualização Aqui do Brookhaven Essa casa veio com um novo segredo Que é a sala lá Do notebook Do agente Da agência secreta Beleza? Eu já que vou mostrar pra vocês Onde que fica essa sala Pode ser que tenha aparecido Alguma coisa lá A gente ainda não explorou Aquela sala secreta Que tem um computador E a gente vai explorar ela lá também E pode ser que a gente consiga Encontrar o cofre Dessa casa aqui Vou colocar até o colchão aqui galera Coloquei o colchão aqui Vamos ver se a gente consegue Ei, ei, ei Mano, eu fiquei bugado galera Mano, eu fiquei bugado galera Aqui tem uma sala, né galera Aqui ó Mano, eu vou ficar pequeno Vou ficar pequeno Pode ser que eu consiga entrar lá dentro Vamos lá Vai ficar pequenininho Menorzinho aqui Pode ser que eu consiga entrar aqui Mano, não consegui galera Ai, fiquei bugado agora Meu Deus Meu Deus Ai, 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 ai Que isso, que isso Ai, ai Ai, consegui sair galera Volta aqui o tamanho normal Não consegui entrar por lá galera Porque essa entrada ali É por aqui ó Essa entrada pra entrar nessa sala É aqui galera Ó, já que a gente vai lá Na sala secreta né Onde tem lá O notebook do Do agente velho Ou só entrar aqui Pode ser que tenha mudado Alguma coisa né galera Que a gente sabe que Que teve uma atualização E veio uma nova sala secreta Nessa casa aqui velho Ou seja Pode ser que nessas atualizações novas O Wolfpack Ele tenha adicionado alguma coisa Irreferente ao cofre ó Aquela ali Aquela parede que eu tava ó Que essa sala aqui Não tem nada Mas é uma sala grande Pode ser Que em alguma atualização futura Vem alguma coisa secreta Aqui nessa sala Galerinha do céu Vou entrar ali pra lá ó Vamos ver o que é que tem pra lá Aqui ó Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Pra cá, pra cá Ó, não tem nada aqui galera Ó, não tem nada aqui ó É, aqui não tem nada Mano do céu Fiquei preso aqui Vou voltar aqui né Pro, pro, pro outro local Vou voltar aqui Botar o colchão Opa, aqui Peraí E Boa, boa Vou deitar aqui galera Vou voltar pra lá Eita mano Que é isso Fiquei bugado Fiquei bugado Galerinha Fiquei preso aqui velho Fiquei meio que bugado Aqui nessa sala secreta Aqui do outro lado velho Mano Então galera Vamos que vamos aqui ó Nessa sala aqui galera Que aqui ó Tem uma sala secreta velho Que tem um local Que a gente não explorou ainda galera Aqui eu até mostrei galera Que tem meio que um Uma porta velho Aqui de trás Tem meio que uma porta E aqui galera Pode ser que seja aí No futuro O lugar Dentro desse cofre velho A gente consiga passar Pro outro lado ó Porque aqui galera É um local que a gente Não consegue passar Pro outro lado ó E você nota galera Que aqui embaixo ó Tem meio que uma porta velho Aqui ó Tem meio que uma porta E aqui possa ser aí Que seja no futuro Em alguma outra atualização né O lugar secreto Desse cofre galera Porque a gente sabe ó Que aqui nesse local ó Tem uma passagem secreta velho Como que a gente ativa ele Assim galera Ó a gente vem aqui ó Pega o laptop A gente já fez isso aí Em vários vídeos aqui do canal Mas eu vou fazer de novo Que a gente vai explorar Aquela sala secreta lá do agente ó Pega o laptop Senta nessa cadeira aqui galerinha E a gente vai acionar Aquele botão Que fica aqui desse lado ó Acionou esse botão galera A gente clica nele ó Abre o lugar secreto aqui ó Que é o lugar secreto Em que o agente deixou Esse notebook aqui galera ó Esse notebook aqui Que tem até um botão secreto Que liga lá A base da agência secreta O computador galera E nessa sala aqui galera A gente não explorou Pode ser que tenha alguma coisa aqui Nas paredes dessa casa E a gente consiga encontrar Alguma coisa aqui velho Mas essa casa aqui É um grande segredo Aqui no Brookhaven Mano do céu Cadê o cofre dessa casa Vou colocar o colchão aqui Vou tirar isso aqui do meio galera Vamos colocar o colchão aqui Colocar Aqui Aqui ó Aqui assim Ó galera Não dá pra colocar colchão aqui Que é isso Mano não dá pra colocar colchão galera Aqui embaixo ó Não dá pra colocar o colchão velho É muito estranho isso aqui ó Não dá pra colocar o colchão Pra fazer o bug Galera do céu Deixa eu ver se a gente consegue Ver de algum jeito aqui galera Ó Não consegue ver galera Outra coisa que ele tirou Foi a trava do shift também Ele tirou E não dá pra ver mais aqui É Do outro lado das paredes galera Deixa eu ver se tem algum botão Aqui embaixo da cadeira Nada Só a mensagem do agente Mas o colchão galerinha Aqui Não dá pra colocar aqui Nessa sala secreta galera Ó Não dá pra colocar Agora subindo aqui em cima A gente já consegue Colocar o colchão ó Deixa eu ver aqui Cadê Ó Não tá colocando nem aqui velho Que é isso Mano do céu Não dá pra colocar galera Mais Ó Aqui consegue galera ó Aqui consegue ó Aqui consegue colocar o colchão Mas a partir daqui ó Vamos ver se a gente consegue Vou aqui embaixo ó Aqui nesse chão galera Não consegue mais colocar o colchão Pra fazer o banho galera Pode ser que tem alguma coisa aqui embaixo galera Isso aí é muito suspeito Outra coisa muito estranha galera É esse obelisco aqui ó Pode ser que esse obelisco aqui Em alguma outra atualização futura Vai fazer a conexão lá com a igreja E finalmente a gente consiga né Encontrar o cofre dessa casa Ou ele mesmo nem colocou velho Mano do céu Galera O que que você acha aqui Dessa casa não tem cofre Será se ela tem o cofre Será se ele colocou Será se está aqui galera Essa pergunta É a pergunta que todos nós Vem se fazendo aí Há várias atualizações Porque nessa casa de fraternidade Nada aconteceu Pode ser que essa casa Tenha ligação com alguma outra casa Aqui no Brook Heavy E o cofre seja em outro lugar né galera Essa é a única explicação pra isso Mas vamos ver aí As próximas atualizações E pode ser que tenha outra atualização Nessa casa aqui E ele adicione o cofre Também Beleza Então galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você sabe de alguma coisa Sobre o cofre dessa casa Comenta aqui embaixo Que eu quero muito saber E quem sabe eu possa trazer aqui O teu comentário É aqui no próximo vídeo Do Fabio Dark Beleza Vou trazer a sua teoria Sobre essa casa aqui O porquê De ela não ter o cofre Infelizmente a gente não conseguiu Encontrar a galera Então é isso É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Do Fabio Dark Falou E Fui E 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